E aí seus comédias, beleza? Eu vou buscar o G do Patrão novamente Mano, por que G do Patrão? G do Patrão vive na minha vida, eu vivo na vida dele É uma conexão que ninguém entende, tá ligado? Não sei merda o que acontece Mas é isso, por que? Ó, ele vai vir pra cá hoje, eu vou fazer a demo e tal Vamos jogar, trocar aquela ideia, zoar Aquele bagulho de idiota, tá ligado? De amigo, tipo um amigo com o outro, com o irmão Aquele negócio todo que vocês estão ligados Então é isso seus comédias, deixa o like aí Inscreva no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos e lives Me sigam nas redes sociais que estão aqui embaixo, meu Instagram é muito importante O meu pessoal, a Comédia Geek, beleza? Que é a minha página maravilhosa E o Discord do canal também, que é muito foda Tipo demais, essa espinha tá ridícula, né? Mas é isso galera, valeu, tamo junto E é nóis Nossa, velho, o que que aconteceu, velho? Não dá Vinicius Chegou Tô gravando daily vloggers Não, não, velho Ah, pelo amor de Deus Jô, dá isso aí, Jô Que, para, velho? Daily vlog, louco Ele, 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 para, velho O que você tem que dizer? Se você chegar agora, ele falou, para, velho O que você tem que dizer? Se você chegar agora Mano, não tem o que dizer O Javi espirra, ele mito o Mickey E tudo menos de um minuto Eu quero ir embora, galera Aí, pessoal Mano, olha o meu estado com esse cabelo aqui E, mano, eu segui a Isabela Fanha O GG do patrão jogando Mano, acabou a demo lá Tipo, eu joguei no tempo suave Ainda que sobrou 20 minutos Deu de boa A live foi da hora Agora, eu estou aqui jogando O FIFA Online O 21 Com o G do patrão Estou todos estourados na calçada O que elas são, velho? Elas são, acho que duas Da manhã Um e pouco, sei lá Mano, é de madrugada Nós estamos aqui jogando e tal E é isso Vamos mostrar aqui para vocês Daqui a pouco vamos dormir Para sair amanhã E é nóis E elas estão no Free Fire, como sempre E a Neish Mano, o meu estado, Jô Eu adoro isso Olha o meu cabelo, velho Olha o vídeo Olha lá, galera Está ali, ó Tixinha online O FIFA Online é da hora, mano Ô, dá mó gol jogar o FIFA Online, mano Sério É bem mais da hora Olha lá, galera Estamos arrebentando o cara Que pegou o Juventus 7x0 Não está dividindo Acho que não tem dois Controle, tá ligado? Aí está jogando Tipo, cada um joga um tempo Hora do fute, gê do patrão Hora do fute Vamos treinar Vamos manter a saúde em dia Viu? E aí, Viníci? Galera Eu vou fazer igual o Valdívia Só me machucar Eu vou fazer igual o Pocopica Do Valdívia Tá cheirosa Vai, faz uma chance Do seu ex-time Galera, ó É... Vila Nova Zueira Zueira Vila Nova Não patrocinou esse vídeo Galera General Cabaleiro de Campo Grande O time do Paraguai Nossa, mano Você tem Campo Grande lá? Sério? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, velho Aí eu falei Eu falei Eu tô em outro país Eu tô no Brasil Isso que eu vi dentro Importante Olha, fala aí Pê, damos pra caminhar Nós vamos jogar bola É, galera Ó, o Tandas e a Camiana Vai jogar bola Meio de alto canela mesmo Estilo qualidade Galera, na moral Na moral Vão lá no Insta da Nike E fala assim Vim pelo Comédia E coloca assim depois Hashtag Patrocina Aí coloca o meu Insta lá É... Nossa Hashtag Iago Underline DR Sports Pra ver se ele patrocina eu Tamo junto Nossa, os comédias Acabei de chegar aqui do fute Mano, logo estourei o dedo Mano, mas papo sério Toda vez que eu jogo futebol Eu tenho que me machucar Tá ligado? Geraldo se machucou De novo Eu também Mano, sério Minha unha ficou muito zoada Vou mostrar pra vocês Mano, tá feio Tipo, lógico Não é grande coisa Mas, velho Eu fiquei chutando tipo Eu sou de letra Tá ligado? Aquela letra que você pega Tipo no dedão do pé Então, fiz essa Aí eu fiquei fazendo as várias Várias e várias vezes Eu sempre faço essa merda Aí eu machuquei, mano Porque é dedão Pega bem no dedão Pra pegar forte, tá ligado? Pra fazer efeito Mano, ficou fanho Mas não tá tudo doido Mas tá fanho Vou mostrar pra vocês Tá meio estourado na calçada Meu nome Olha essa merda, mano Olha essa merda Seus comérdias Você é louco Tem esse bagulho aqui Parece que tá roxo Verde, sei lá Tá ligado? Tá meio estourado Galera Pude falar uma merda Só isolei Mas, como sempre Mandei onde a coruja dorme Já era Então é nóis E beba monster E beba monster E água E água de coco Cadê o GG? Cadê o GG? Tá na sala do Vinicius E aí, bro? Como foi o futebol? Foi uma merda Me machuquei de novo E eu também Mostrei o dedo pra eles Não, não Tem uma foto aqui Todas as geringonças Estão acertas O sol está meio merda Galera Galera Boa, boa, boa Aprovado É, brovis Hora do almoço, galera É sorvete Ó Vinicius Iago Oi Não vou nem olhar pro Iago, mano Por que já? Por que? Por que? Vai, fala aí o que você está fazendo Porque, meu Tá gostoso, né? Comido? É a dirada Passa férias aqui, mano Nesse página, por mim Fala, Rashi Nashi Rashi Nashi Rashi Nashi Não vou olhar, mano Passa férias aqui, meu Nashi Eu tô falando assim, ó, que você é maluco Para de passar vergonha em punta Galera, estamos indo para o Guatemi, Shopping de Rico Né, gente? Eu queria comentar com vocês que eu tomei uma latinha de monstro E o geral tá putasso comigo, né? Nossa, ele tá muito... Ó, o shopping ali atrás Távamos ali e fui ajudar o cara, né? A comprar uns bagulhos Aí ele tá tudo foio Que merda, mano Ô, 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 mas Gerardo, por que eu tô chato? Me diga do porquê? Tô levando sua mochila Fale Dá um soco no Gerardo De novo Estamos aqui em Alphaville, né? Galera, não vou de fumar Galera, sério, ó Eu não sei porquê, mas meus deles logo só tem parabéns Eu já defendo É só o lugar de rico que eu vou Mas eu não sou rico A hipocrisia é minha ou é dos lugares? De novo Então, galera, é o seguinte Eu tô passando onde eu logo fiz uma entrevista no Café Pelé pela primeira vez Eu não passei naquela merda Mas eu fui bem na prova, né? O Gerardo está ali sozinho Também Mano, então Eu tô com medo de ser roubado aqui, tá ligado? Mas eu tô esperto Eu tô ligeiro, entendeu? Eu tô ligeiro Se esse vídeo não for postado é porque eu fui roubado Mas se não é porque eu não fui Porque, galera, é sério Eu fui chamado pra fazer dois papéis no cinema O Lanterna Verde E o Homem-Aranha Aí eu não sei Eu tô pensando Tô gostando com o meu amigo qual que eu aceito, entendeu? Mas ele não me ajuda Qual que vocês acham que é o melhor pra mim? O Lanterna Verde ou o Homem-Aranha? Eu já fui chamado pra ser o Rei José lá na report Eu já fui chamado pra novela da SBT Sabia? Fazer tipo novelinhos de SBT Ator mirim Você foi lá pra quê? Pra ser o Liminha Eu seria um baita de ator, né? Pode falar Você foi lá pra fazer a vida do Liminha, né? Não é possível Like Geraldo, olha aqui Se liga E esses comédios? Galera, estamos putos aqui Chateados e nervosos Na verdade sou eu Tô me metendo no Geraldo Ness Porque, tipo, mano Eu vou trampar aqui perto, tá ligado? E não sei onde pegar o ônibus pra ir embora Então, mano Vai acontecer um bagulho ruim comigo à noite, tá ligado? Ou será criado o Batman, entendeu? Porque, assim Se acontecer uma coisa comigo à noite E aí vai criar o Batman, né? Porque aí eu vou começar a salvar todo mundo Porque, mano É realmente complicado Dá medo você ir embora de um lugar Que você não sabe como é que faz pra ir embora Não dá pra ir a pé Dá, dá Mas eu vou ser roubado de qualquer jeito Aí não tem o que eu fazer nada Então, mano Vai dar merda Se aparecer um herói aí Chamado Comédia Batman Sou eu, tá? Eu não queria falar nada não Mas a minha identidade será essa, beleza? Quando tiver lá no máximo Na Paulista Salvando alguém assim Sabe? De algum delito, entendeu? É isso O Gio tá tentando me ajudar aqui, mano Mas confiar no geral é a mesma coisa que eu falo na parede, mano Então Eu tô com medo, velho Eu sei Você que mora por aqui não sabe? Imagina eu Eu moro na família mesmo, hein? É Eu sei Não, não Mas o que importa é que eu vim comprar os bagulhos do Gio Tá É isso Galera Like Se inscreva Me siga no Discord Não Entra no Discord Siga no Instagram Beleza? Siga o Gio no Instagram também O Gio Vinícius Beleza? Compartilhe o vídeo Ativa o sininho pra perder as lives e vídeos Então tamo junto Ó, vocês já sabem Se eu sumir é porque ia acontecer uma coisa comigo